Olá a todos que nos acompanham, está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer a história do Mikeias, que foi aprovado no concurso AMC de Fortaleza, para o cargo de agente de trânsito. Então ele vai contar um pouquinho aqui da trajetória dele, quais dificuldades ele enfrentou, como que ele preparou o plano de estudos dele para esse concurso. Então seja muito bem-vindo aqui à nossa conversa e eu queria já que você começasse se apresentando para quem está assistindo a gente. Então fala um pouquinho de você primeiro. Olá, eu me chamo Mikeias, eu tenho 25 anos, estudo já há algum tempo para concurso. Essa não é minha primeira aprovação, graças a Deus, mas sigo na caminhada. E conta para a gente, Mikeias, como você ingressou no mundo dos concursos? Você disse que esse não foi o primeiro, né? Então quando foi que você começou e nessa época, né, você já tinha algum objetivo ou não? Você começou por outros concursos que nem eram da sua área? Como é que foi? Eu comecei assim que eu saí do ensino médio, eu terminei meu ensino médio no final de 2015. Aí em 2016 eu meio que fiquei parado, não sabia muito do mundo de concurso. Aí quando foi em 2017, aqui na minha cidade, no meu estado aqui no Ceará, saiu agente penitenciário, que no tempo ainda era agente penitenciário, não era polícia penal. Aí eu vi que era nível médio que eu tinha e comecei a estudar assim por cima, não conhecia ainda nada sobre os cursinhos, só conhecia os regionais daqui mesmo de onde eu moro e acompanhando pelo YouTube. Mas foi aquele concurso que a pessoa faz de primeira só para fazer, aí foi que eu comecei a me interessar por concursos. Aí entrei um pouco para a área policial, comecei a estudar para PM aqui no meu estado e por aí fui estudando. Aí chegou num momento que eu vi que a carreira policial não ia dar para mim por alguns problemas de saúde. Aí veio o INSS, que eu vi o pessoal falando, um concurso grande, de nível médio, um concurso bom. Aí comecei a acompanhar vídeos no YouTube. Aí foi aí que eu conheci o Estratégia, porque o Estratégia tem muitas aulas gratuitas no YouTube. Fui conhecendo e fazendo minha base para o INSS. Isso em 2019, por aí, final de 2019. Aí comecei a estudar para o INSS, saí das carreiras policiais, foquei só no INSS. E estudei para outros concursos enquanto não saía o edital do INSS. E então você conheceu o Estratégia durante a preparação para o INSS, né? Mas foi pesquisando mesmo ou foi por indicação de alguém? Você falou que via alguns vídeos do YouTube? Foi, mas pesquisando pelo YouTube mesmo. Eu via aulas gratuitas. Como eu estava estudando, vendo vídeo-aulas dos cursos regionais, aí começavam a aparecer sugestões. Aí eu comecei a ver as aulas do Estratégia, gostava da didática dos professores. Eu sou muito de vídeo-aula, eu não sou muito de acompanhar PDF. Já tem concurseiro que prefere PDF e tenho amigos que estudam pela Estratégia, que falam muito bem dos PDFs do Estratégia. Mas como não é uma forma de estudo minha, eu nunca acompanhei por PDF, mas já as aulas já supriam a minha demanda. E qual você acha que é a maior vantagem da vídeo-aula? Porque como você comentou, muitas pessoas preferem PDFs, né? Não tem muita paciência até de ficar vendo vídeo. Então, para você, por que você acha que é melhor, né? Qual o maior benefício? No começo, como eu tinha muito tempo, eu tinha terminado o ensino médio e não estava trabalhando. Então, eu tinha um tempo todo livre para estudar. Aí eu assistia muito vídeo-aula para fazer uma base na maioria das matérias. Aí eu fui me acostumando, aí concurseiro é aquela coisa. Começa a botar no 1.5, aí depois bota na velocidade 2.0 e vai aumentando a velocidade. E eu fui começando a absorver mais rápido. Mesmo estando numa velocidade 2x, eu consegui absorver muito assunto. Então, eu consegui assistir muita vídeo-aula e pegar muita matéria e ir não absorvendo. Eu tinha essa facilidade de absorver o que os professores estavam falando, mesmo numa velocidade aumentada. Então, eu consegui assistir muitas vídeo-aulas. E você chegou a utilizar alguma outra ferramenta do Estratégia? Ou você acha que realmente foi a vídeo-aula que foi diferencial para você? Eu resolvi, eu cheguei a resolver também muitas questões no aplicativo de questões, né? Do Estratégia. Resolvi muitas questões. No tempo que eu estava estudando para o INSS, eu fui ver os dois meses de edital aberto, de quantas questões eu resolvi pelo site, né? Que ficou lá. Outras eu resolvi por PDF no caderno mesmo. Mas pelo site, como fica registrado, tinha registrado 3.600 e algumas questões nessa faixa de 3.600, só pelo site. Mas eu calculei e eu resolvi, eu acho que cerca de 10 mil questões ao total da minha preparação para o INSS em uns 3 meses de preparação. E você acha que é importante resolver questões? Você acha que isso te ajudou realmente a alcançar um nível mais avançado ali na sua preparação? Eu acho essencial responder questões. No começo eu assistia muito vídeo-aula, mas com o passar do tempo eu ficava naquela. Eu tenho que terminar essa aula para começar a resolver questão. Ficou naquela que eu só queria resolver questão e resolver questão. Então minhas revisões eram mais por questões. Eu fazia questões, aí voltava para alguma aula, via um assunto novo. Aí consegui fazer uma base bem boa nas matérias básicas, que foi português, assínio lógico, informática, direito constitucional e direito administrativo. Essa aí sim que eu consegui fazer uma base boa. E quando saía um edital de algum concurso, eu só incrementava as matérias específicas do cargo que vinha do concurso. Então essas eu ficava só resolvendo questões e as outras novas eu assistia vídeo-aulas. E qual foi a sua maior dificuldade em questão de disciplina mesmo? Teve alguma ali que foi mais difícil para você? Acredito que todos tinham o mesmo peso. No começo eu tinha muita dificuldade em português, então eu dei muito foco nela quando eu comecei a estudar para concurso. Eu sabia que era uma dificuldade, eu percebi que no meu ensino médio, mesmo não tendo nunca ficado de recuperação em português ou algo do tipo, eu vi que quando eu comecei a estudar para português, era aquilo, você não sabe de nada de português. Aí eu dei um foco bem maior, era uma matéria muito chata no começo, não gostava. Eu tinha mais facilidade nas matérias exatas, tinha muita facilidade em raciocínio lógico e português era a minha dificuldade. Mas com o passar do tempo eu fui gostando e hoje eu não tenho mais essa dificuldade toda, já tenho uma base bem firmada em português. Então foi uma das matérias mesmo que foi um pouco mais chata, foi português, mas hoje já é um pouco melhor. E você, como então assistiu muitas videoaulas aí na sua preparação, você tem algum professor preferido, algum professor que te acompanhou aí nessa caminhada que você não esquece? Pronto, em Direito Administrativo tem o Thalios. O Thalios foi um que fez a base da minha preparação de Direito Administrativo praticamente toda. O Evert Almeida também muito bom, são os dois de Direito Administrativo. Português tinha a Janaína e a Adriana Figueiredo, muito boas também. Foram mais esses que eu estudei mesmo para valer. A Adriana e Fauci também, Direito Constitucional, também fez uma base muito boa. Estudando para o... Eu formei minha base muito forte estudando para o INSS, que eram as matérias básicas e eram esses professores. Tanto que quando eu cheguei a assinar o Estratégia, antes eu acompanhava mais pelo YouTube e depois eu decidi, como eu gostava dos professores, quando saiu o edital, um pouco antes saiu o edital do INSS, eu vi que tinha um projeto só com os professores do Estratégia, que era o Esquadrão INSS, que era só os professores do Estratégia. E eu acabei assinando o Esquadrão com os professores do Estratégia, que eram os principais que eu gostava. Estava lá a Janaína, o Thalios, a Adriane, e eu assinei. Aí fiz minha base com eles lá, porque eu tinha confiança por ser do Estratégia e eu já acompanhava as aulas há um tempo. E você acha que a sua evolução nesse período foi bastante significativa depois do momento que você assinou ali com o Estratégia, com o Esquadrão? Sim, deu uma melhorada bem boa em relação à disciplina, né? Segui um cronograma, porque antes eu assistia algumas aulas que perdidam aqui, eu estava ali achando, mas assinei e fui seguindo o cronograma direitinho das aulas e tal. Algumas eu já tinha estudado antes, então ia passando, mas foi firme mesmo, foi aquilo dali, foi aquelas aulas. E aí você decidiu fazer, então, o concurso da EMC, mas esse já é o seu final ou você ainda vai estudar para algum outro concurso? No momento, como eu só tenho o ensino médio, esse está sendo, por enquanto, o que eu vou esperar. Aí, quando eu tiver empossado nele, começar um tecnólogo e visar os concursos maiores. O da EMC, ele veio na hora certa, eu fui aprovado alguns meses atrás, uns três meses atrás, eu fui aprovado na Guarda Municipal aqui de Fortaleza. Eu fiquei em sexto lugar aqui na Guarda Municipal, foi logo após o INSS. Aqui no INSS, eu fiquei em 14º. Fiquei dentro dos aprovados, mas fiquei fora das vagas imediatas. Então, atualmente, eu estou no cadastro de reserva do INSS, que era o concurso principal, era o almejado, era o INSS. Aí, eu fiquei no cadastro de reserva, chamaram já alguns, atualmente, eu sou o sexto do cadastro. Como aqui em Fortaleza é muito disputado, a concorrência é muito grande, os primeiros nove colocados estavam tudo com a mesma nota. Mas, como tem os critérios de desempate, eu fui descendo. Aí, acabei ficando em... Atualmente, eu sou o sexto do cadastro de reserva. Há promessas de chamamento, mas o certo é a EMC. E agora, foi o que eu também estudei muito para a EMC, que eu vi que era um cargo bom, de nível médio, com uma remuneração boa. E eu ficaria até o INSS chamar, caso o CR seja chamado. Legal. Então, tem algumas cartas na manga aí, aguardando, né? Algumas possibilidades. Conta para a gente quantas horas você estudava por dia, em específico para o EMC, né? Mas se você quiser contar de forma geral. Como eu tinha já uma bagagem bem sólida, eu estudava de quatro horas, umas quatro horas por dia. Eu tinha tempo. Mesmo trabalhando, eu tenho tempo livre. Então, eu chegava a estudar umas quatro horas por dia. Estudava um pouco pela manhã e um pouco pela noite. Resolvi muitos simulados. Eu fui mais revisando, porque eu tinha uma bagagem do concurso da Guarda Municipal e caiu meio que as mesmas matérias. Eu tive só que adaptar um pouco de CTB, de Código de Trânsito. Eu tive que pegar um pouco mais aprofundado, algumas resoluções. Então, esse eu dedicava mais tempo. Os outros eu revisava fazendo simulados. As outras matérias que eu já tinha estudado no concurso da Guarda. Então, foi um pouco menor a carga horária para a EMC. Nos outros, era uma carga horária um pouco mais elevada. Chegava a ser umas seis horas. O que eu estudei por mais horas líquidas foi o INSS, porque precisava de uma dedicação maior. Era o que eu estava no começo. Mas a EMC também foi um foco maior, comparado com a Guarda Municipal, que eu tinha estudado há uns meses atrás. Não estudei tanto para a Guarda Municipal, como eu estudei para a EMC. A EMC foi uma coisa que eu achei que eu deveria estudar mais se eu quisesse conseguir a aprovação. Sim. E você teve apoio de familiares, amigos, durante esse período? Sim, minha família sempre me apoiou. Meus amigos também. Eu agradeço a Deus pela minha família, por nunca ter me cobrado ou lutado pressão, dizendo que eu precisava passar. Já estava com os anos que eu estou estudando e nunca recebia aquela pressão. Cadê? Vai passar quando? Quando é que vai entrar? Nunca precisou disso. Eles sempre me ajudaram. Eu comecei a trabalhar em 2022. Antes disso, eu estava só estudando. E mesmo nesse período, eu tinha o auxílio dos meus pais. Então, eles me ajudavam antes de eu começar a trabalhar. Atualmente, eu estou trabalhando como temporário no IBGE. Também foi um processo simplificado que eu passei, um PSS. Atualmente, eu sou funcionário do temporário do IBGE. Aí foi o que me deu uma segurança maior, por ter dinheiro para investir e também conseguir ter tempo para estudar. Legal. Legal que você não sofreu essa pressão. Muitos alunos passam por isso dentro de casa. Então, que bom que você tinha o tempo ali para estudar, tinha o apoio também da sua família. Muito bom. Conta para a gente aqui o que o Estratégia significa para você. Se você acha que o Estratégia realmente te ajudou a alcançar uma colocação melhor, conseguir a aprovação. Fala um pouquinho para a gente. O Estratégia foi importante. Justamente, como eu te falei no início, pela democratização que o Estratégia faz, por liberar muitas aulas gratuitas, quem sabe aproveitar, aproveita bem. E quem pode investir é um dinheiro que realmente é um investimento, porque vai ter retorno. Porque os professores são muito bons, a plataforma é bem organizada, você consegue ter um aproveitamento maior, você consegue ter uma disciplina e ajuda bastante na caminhada. Várias outras ferramentas que eu vejo relatos das pessoas, que são aprovadas, os meus conhecidos que são aprovados, de outros cantos que eu vou conversando, eles sempre citam o Estratégia, as ferramentas do Estratégia. Eu usei mais as ferramentas básicas, que foi questões e videoaulas, mas eu vejo que tem várias outras ferramentas. Tem para todo tipo de pessoa, aquela que não tem tempo, a que tem muito tempo, os PDFs para otimizar seu tempo, para quem não tem muito tempo, e ajudou bastante. E quem não tem muita condição, acompanha as videoaulas que tem no YouTube, que fazem muitas lives e aproveitam bastante os conteúdos. Dá para tirar uma boa quantidade de conteúdo das aulas. E qual foi a sua sensação, depois desse período aí estudando, ver o seu nome na lista de aprovados ao longo desses concursos aí? É muito bom, é muito gratificante você abrir o resultado, aí procura seu nome, seu nome está ali. Você vê que realmente vale a pena estar estudando, que uma hora vai chegar a sua vez, que se não parar, passa. Porque se eu fosse parar, já faz um tempo que eu estou estudando, desde 2019, praticamente assim, que eu estudei para valer. E quando chega a hora que você olha ali, que abre o resultado, e vê o nome ali no diário oficial, é muito bom. Não dá para descrever. Só que quando você passar, você vai sentir aquela mesma emoção. Então, dou a dica para quem está nesse mundo de concurso, que ainda está na caminhada, que está achando difícil, e eu digo que vale a pena. A dificuldade toda, quando o nome aparece lá, essa dificuldade toda vale a pena. Boa. Eu ia pedir para você deixar uma mensagem final aqui para o pessoal, mas você acho que já emendou, então, nessa resposta, né? Uma palavrinha de incentivo. Então, muito bom. Foi muito legal conhecer essa história. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. E desejo muito sucesso na sua carreira, né? Tomara que você seja logo nomeado, né? Nesses concursos que você quer. Então, boa sorte e sucesso na sua carreira, tá bom? Obrigado. Boa noite, viu? Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. Lembrando que aqui no nosso canal, você também encontra outras entrevistas, outros conteúdos também. Então, fique ligado. E nos encontramos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.